Top 5 curiosidades da Filha Filha é uma das primeiras personagens do jogo, antes mesmo do lançamento Aquela versão bem beta, bem horrível, completamente diferente do que a gente está acostumado hoje 4. Filha, antes do Sansão, ela era loira, né? Essa loirona aí que vocês estão vendo Depois com Sansão ficou morena 3. Filha foi inspirada numa lenda, num flowcore japonês Bem como uma boca na sua cabeça Então foi assim que ela foi inspirada 2. Muitos acreditam que a filha pode se tornar a nova schoolgirl por conta da sua arrogância Mas e aí, você acredita? Bom, coloca aí nos comentários E 1. A filha teve posses de vitórias que foram removidas Uma delas é um pulo pra frente, né? Porque o Sansão dá um tapa na bunda dela e ela vai pra frente Já a outra, o Sansão baixa a camiseta dela mostrando seus peitos, cara Acho que já sei porque foi removido, né? Para a parte 2, deixa o like 1. A filha teve posses de vitórias que foram removidas